Dica, D2 da Salonha! Ó o verdadeirado no destino do Céu Setembro! Ex-professor, ex-médico, doutor Fernando Leves! Ó o verdadeirado no destino do Céu Setembro! Uma justa ordenada que faz o prefeito Henrique Ferranó à Secretaria de Educação! Aí vai a política para fazer a aventura do destino e depois saiu o ex-asamu o ex-asamu o ex-asamu o ex-asamu!